Vamos adorar o Senhor, nós somos dependentes dEle, que você possa declarar isso nesta noite em nome de Jesus. É difícil falar dos nossos fracassos e reconhecer quando as coisas não vão bem. É fácil fingir e até omitir, não revelar decepções que a gente tem. Correndo eu vou me esconder em Deus e contar pra Ele todos os sonhos meus. Às vezes nem sei pedir, mas meu Pai me entende assim, me abraça e me ensina que depender dEle é o Seu propósito pra mim. Sou dependente dEle, quem me sustenta é Ele, nada é em vão, acredite nisso, no tempo dEle os resultados virão. Sou dependente dEle, quem me sustenta é Ele, tudo o que aconteceu e o que vai acontecer, faz parte dos planos de Deus, pra o que você vai viver. Eu sei que é difícil falar dos nossos fracassos e reconhecer quando as coisas não vão bem. É fácil fingir e até omitir, não revelar decepções que a gente tem. Correndo eu vou me esconder em Deus e me esconder em Deus e contar pra Ele, e contar pra Ele em oração todos os sonhos meus. Correndo eu vou me esconder em Deus e contar pra Ele, mas meu Pai me entende assim, me abraça e me ensina que depender dEle é bem melhor. Sou dependente dEle, quem me sustenta é o amor dEle, nada é em vão, no tempo dEle é melhor, é bem melhor, é bem melhor. Correndo eu vou me esconder em Deus e contar pra Ele, quem me sustenta é Ele, tudo o que aconteceu e o que vai acontecer, faz parte dos planos de Deus, pra o que você ainda vai viver. Correndo eu vou me esconder em vão, no tempo dEle é bem melhor. De lutar com minhas forças E acreditar que em Deus Minhas necessidades serão supridas Pode uma mãe esquecer Do filho que gerou Mas Deus está cuidando dos teus Ele cuida Ah, Ele cuida, Ele cuida Sou dependente Declare isso na sua casa O Senhor é contigo Nada em vão No tempo dEle os resultados Irão, irão Não chega nos resultados Tudo o que aconteceu E o que vai acontecer Faz parte dos planos de Deus Para o que você vai Você vai Oh, eu profetizo Você vai Somos dependentes Só quem é dependente de Deus Levanta a mão aí a dor Oh, Senhor O que seria de nós Se não fosse Ele Aonde nós estaríamos Se não fosse a mão dEle Talvez você esteja cansada Cansado Talvez você esteja desanimado Talvez você ficou até agora Nesta live Dizendo Senhor Eu estou desanimado Eu não sinto mais a Tua presença Mas o Senhor está dizendo Você está nas minhas mãos Aguenta mais um pouquinho Porque está chegando providência Vamos louvar Aguenta firme E eu tenho certeza Que através dessa tela O Senhor vai te pegar agora No colo Porque Ele é fiel Olha lá Dói Ouvir palavras que machucam Nosso coração Eu sei disso Dói Ver todos os sonhos e projetos No chão Dói Quantas vezes planejamos tanto E nada acontece como planejou Eu sei que dói Eu sei que dói Dói Quando contamos com alguém E quando mais precisa ouvir Agora eu não posso Desculpa Eu estou muito ocupada Frustrações Frustrações Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Não pare, prossiga Avance lutando, o alvo sou eu, eu sou teu Deus Aguenta, aguenta firme, aguenta firme Não pare, prossiga, aguenta pra te desanimar Mas ouça Deus, mas ouça Deus Formar assim, filho Aguenta, aguenta, aguenta Não pare, prossiga, avance lutando O alvo sou eu, eu sou teu Deus Eu sei que não foi fácil chegar até aqui Mas o Senhor tem sido a força pra você seguir Ele te esforça e te faz vencer Ele te anima, te anima, te anima Ele não te deixa parar Se for preciso Ele abrimar Esta guerra nem se testar Ele garante, 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 garante Garante, garante, garante Aguenta, aguenta firme Aguenta, aguenta firme Não pare, prossiga, avance lutando O alvo sou eu, eu sou teu Deus Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus Você tem dúvida? Você tem dúvidas de Deus que você serve? Pode tá doendo, você pode tá caminhando com dificuldade Mas o Senhor tá te tomando pela tua mão e te sustentando nesta noite Não foi a invão, não foi a toa que você parou aí agora de frente pra esta tela Eu quero te dizer que há perdão pros teus pecados Há perdão pra os teus erros Em Cristo, em Cristo a luz Em Cristo a limpeza pra os teus pecados Não se achem compatível com essa graça Porque você foi encontrado pelo Pai nesta noite Talvez você parou aí agora Talvez você aleatoriamente pegou seu telefone Entrou nessa live Nós estamos fazendo aqui a live dos 110 anos Das Assembleias de Deus no Brasil E nós louvamos a Deus porque você parou aí Talvez você ainda não professou a sua fé Eu quero te dizer que esta é a noite certa Dia 31 de julho de 2022 Você parou aí diante dessa tela É você mesmo É com você que o Senhor tá falando É tempo de voltar pro Pai Você louvava, você pregava, você fazia obra E você estacionou E o Pai tá dizendo Eu tô com saudade de você O Senhor tá com saudade de te usar O Senhor tá com saudade de te ouvir E Ele tá dizendo Volta porque eu tô de braços abertos Aleluia Você não pode parar Eu aqui já quero agradecer Louvar a Deus pela vida da nossa igreja Você não pode parar A igreja está em constante movimento As portas do inferno não vão de prevalecer Contra a igreja do Senhor Não posso parar Vamos adorar Louvar a Deus seja o teu nome, Senhor Escute isso aqui Vozes de afronta se levantam Gritos de ameaças Gritos de ameaças me perseguem Mas ao meu lado está Deus Dizendo vai em frente Eu te confiei uma missão E nela haverá perseguições Mas vai em frente Vai em frente Sabe por que Ele tá mandando? Você anda e eu te ajudo Você chora e eu te consolo Esse é o seu Deus Você clama e eu te ouço Vai em frente Meu socorro vem de Deus É por isso que eu declaro Minha esperança está em Deus E é por isso Que eu não posso parar Eu estou numa grande obra E não posso parar O dono da missão me alistou Eu não posso parar Eu estou numa grande obra E não posso parar O dono da missão me capacitou Eu não posso parar Você anda e eu te ajudo Você chora e eu te consolo Você calma e eu te ouço Vai em frente Declare comigo Meu socorro vem de Deus Minha esperança é o meu Deus E é por isso Que eu não posso parar Eu estou numa grande obra E não posso parar O dono da missão é forte Poderoso Dono da guerra Ele não perde Não perde Eu estou numa grande obra Eu estou numa grande obra E não posso parar O dono da missão me alistou Eu não posso parar Eu te esforço Eu te animo Te ajudo Te sustento Eu te garanto Eu te guardo E te lido Não temas porque eu sou contigo Não te assobres Porque eu sou teu Deus Eu te esforço E te animo E te ajudo Como a destra Da minha justiça Eu estou numa grande obra E não posso parar O dono da missão me alistou Eu não posso parar Eu estou, verdade, com a grande honra Eu não posso parar O dono da missão me avistou Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar Deus abençoe a sua vida Continue encaminhando Porque o dono da senhora é poderoso Obrigado, assim, mulher de Deus Obrigado, assim, mulher de Deus